Música Meu Deus, São Paulo, sem São Paulo, né? Tu é doido? Tá meus amigos O fim rolou pra mim ficar vazio, fiquei vazio tarde, uma e meia da tarde agora, olha Tu é doido O importante é que eu tô indo ali carregar Olha, eu carregar o carro e tudo certo Essa semana, semana passada, acho que eu tava falando com o Portela, um grupo aí O meu cabelo comprou a pezinha aquela vez, a primeira pezinha de cabelo lá, e depois ele acabou de estendendo Tava falando com ele, ele saiu minha música, eu fiquei com que eu vou pro caminhão pra Tino, 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 Tino Eu falei, tá, então me arruma o caminhão, tô bom, Tino Quero um caminhão, não, não, eu quero 16-20, mas ele entrou, então eu rolei pra ele Se conseguir um caminhão, eu te compro Daí ele falou, não, então não dá Eu falei, é, mas eu quero mais pro final do ano Daí não adianta o cara pegar o caminhão agora, porque ele veio agora fora de saco de maracujá, fora do saco de batata lá de baixo, entendeu? Daí o cara pegar um caminhão agora, pro cara ficar se batendo em crédito, pra pagar prestação, em crédito e nada, e aí eu falei, tá, mas eu quero mais pro final do ano, Esse ano que vem, ele falou, não, deixa pra ali, deixa pra gente, não vou conseguir preciar aqui Falei, não, peraí, aí que a semana passada ele mandou mensagem, ó, ele mandou mensagem, ele falou, comigo, consegui ter um caminhão, vem buscar E aí, só quero a de bomba, eu falei, não, eu quero a de bomba, eu quero a de bomba Falei, não, a de bomba é melhor, eu quero a de bomba, eu quero a de bomba E aí, o fompo da de bomba, eu não sei pra fazer, né Claro, a de bomba não pode ser melhor aí, mas o fompo da de bomba, eu falei, Deus me Deus, eu não sei pra bater E aí, o fompo da bomba não é, acho que o final do ano, o final do ano é o curso Ele tá na faca, eu já vi tudo, exportando é louco cada vez A linha é bicho doido, doido é louco, mas vamos ver se Deus quiser o ano que vem Enquanto isso, nós vamos trabalhando aqui, né, pá, e pá, ó Ó, onde? Um nichão, né Olha aí, parece um monte de pité doido Acertado aí Olha, ele vai me pegar a carro e lá, o carro e tudo certo Eu não sei, eu já estou até sonhando, meu Deus do céu Você está tipoando, talvez, você está igual a do Cis Será que fica louco, cara? Eu vou botar com a espada zoeira, que nem diz o cabelinho Por que isso nós não temos? Então, é só pegar a atitude, cara Nossa, olha lá a combisinha, cara Não vai dar tempo de ouvir ela Vai, tio, vai, tio Essa retorna aqui é foda de fazer Ai, 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 quarto, amanhã é feriado Só quero ver o movimento para ir embora, né, cara? Tu é louco Diz o Marcelo que eu vou descarregar amanhã Se eu descarregar amanhã, eu acho que eu vou carregar de novo Vamos ver Carregar amanhã de novo vai dar boa, fazer duas semanas ainda E olha os gorilhas, não é alto fácil Olha aí, olha Meu caramba, tudo trancado Você está doido Ai, minha paciência Ai, meus amigos, graças a Deus, carrinho carregado Vou pegar mais nada aqui agora Chegar no meu aparelho de som E olha, está enlouquecendo, ele está ligando E aí, desliga Sei lá Ai, ai, ai E vamos dar, né, que os goritos online Amanhã eu vou carregar a sua carradinha de batata E tudo certo A semana vai dar boa Vai dar boa, boa, boa Vai dar boa até demais O tretezinho da batata está bom, cara Lá no Tijucos, lá, ainda temos carregando Está Está 10 mil o saco Eu vim com 360 saco 3 e 600, já pensou? Para fazer 500 quilômetros, não é isso É bom demais, né Ah, se tivesse batata o ano todo lá Você está doido Ai, vamos descarregar amanhã cedinho Lá na Caps Deixa eu jogar Aí vai dar tempo de botar o rádio peixista Deixa eu ir lá arrumando no bordo Para nós estar online E tudo certo É os goritos não, é o que fácil Ai, meus amigos, quase deu ruim Estourou o rolamento do cardan Para ajudar A sorte é que eu saí cedo, né Já pensou? Se eu saio tarde Deus lhe Não é bom nem pensar Se eu saísse tarde Eu estava lascado De uma maneira Olha aqui, olha aí Vocês não tem missão Ah, dei que parei Eu tirei bolotinho Com o rolamento Eu vou ali no No tapestiric Ele trocar Não, se ninguém para da mecânica Ele ligou para o cara lá Daí, falou para o cara Vai dar boa Se não é tal Ela lascaba Tá bom Que é o meizão Caminhão sem incomodar Nada Sem a fechão Confusa Peguei Lito a chuva, né Duas semanas A gente chove arado Dois arado Daí o cara em graxa Mas não adianta Tem a chuva, a graxa Sai tudo Sai tudo É de sorte O rolamento já está Meio, né Meio desgastado História Aqui, né Vai terminar No prazo Que negócio Vem 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 Cheguei até com a friseta, o copinho foi, eu espero botar uma friseta nela.